Agora vamos ver como é o nome desses homens aqui Cinco pontas Cinco pontas aqui Aqui tem a história dos dois Caso eu vou ler Caso eu vou ler o nome desses Desses homens de história Aqui tem o museu das cinco pontas Aqui em Recife, histórico né Demonstração da barra Do porto de Pernambuco Orlândia Nambuco, Orlândia Aqui Será que é essa aqui que eles estão fazendo? Multiplicações Que mesmo tem os Holandeses Elas Ilha de Alberto Boa Capri Esse é o antigo Mãe Esse é o antigo, quer por quê? Olha como tá Tá me pinhado Mas Então os holandeses, holandeses que deram a força aqui É Vem defender Hã? Os holandeses vieram defender Não Não Os holandeses tomaram Era os holandeses que fizeram E os portugueses vieram tomar Que já tinha Eles primeiro chegaram Depois vieram Mas quem chegou foi os portugueses Eu não sei quando que os holandeses tomaram Tem que ter a história É Então eles vieram tomar Quando os holandeses chegou É Teve guerra É Eu tô gravando até as placas assim As escritas Eu em casa eu andei direitinho Então esse aqui É um museu Aqui em Pernambuco Aqui em Recife Vamos na outra Agora Eles fizeram tomar na verdade É É E aí Eles ficaram tomando ponte Ainda tem mais? A gente já foi levado para ver os canhões Mas aqui parece que tem 15 Olha aqui a entrada Aqui é a entrada É Entrou um bocado de gente aqui Ah vamos então lá Para mim Para mim Maria está aqui junto com nós Ela veio aqui novamente Ela veio Ah ela já veio Veio Está certo Vamos ver Está faltando uma falta Ela é breve 26,632 Isso deve ser antes de ir Canhões Canhões De longa distância É Atirar em navios Que Adentrasse o porto Projetos de ferro De forma esférica Pesando-se Entre 2,5 e 6 quilos Conseguiam alcançar até 1.200 metros De distância Meu Deus Onde você chegar 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 Na frente da limão Bom dia Quem vem aqui lá Me deixa uma foto Vamos lá Terra plena Calma Calma Se Você que o ar Eu não entendo isso aí não Caracteriza Isso aqui Tudo é história aqui ó O museu rapaz, isso aqui é os canhões meu Deus ele vai bem sério, o canhão o canhão que defendia meu Deus, Pedro cuidado pra não se machucar tá ótimo desce daí é a maresia do mar vai corroendo eles vamos dizer assim um canhão aqui os holandeses né os holandeses canhões pra defender mas escuta o oceano é aí perto o oceano chegava aqui chegava aqui eu não sei o que eles fizeram aqui mas o oceano chegava aqui mas quem cheiro o oceano chegava aqui eles atiravam pra defender e chegaram a atirar, será? é o forte, né? é na guerra sim, né? na guerra isso aí é pólvora com bala eles enfiam a pólvora a bala e a pólvora gente, estamos aqui no museu das cinco pontas aqui em Recife estado de Pernambuco isso aqui é um canhão são são três canhões tem esse aqui meu Deus olha ali para as três são seis seis canhões aí tem mais um aqui sete canhões rapaz, se eles viessem pela terra também tinha tinha defesa, né? esse já está mais conservado, né? acho que é devido e ali tem mais um ou dois? tem mais se volta um pouco é canhões para defender na guerra aqui para defender Recife eu vou procurar saber melhor essa história e esses bancos esses são da época? esses bancos são da época? acho que não isso aí acho que não rapaz aqui aqui dentro também tem alguma coisa? aqui estamos fazendo uma gravação aqui em Recife no museu das cinco pontas né? museu das cinco pontas aqui eram os canhões né? que fizeram aqui para defender Pernambuco rapaz olha muito bom demais mandarei será que tinha nessas janelas que não tem será que tiraram porque apodreceu? eu acho que tinha, né? esse é o que toda janela tinha, né? isso aqui está bem enferrujado então os navios chegavam no oceano né? trazendo trazendo os guerreiros os soldados sei lá e eles mandavam fogo daqui não sei se conseguiram fazer isso não sei que foi uma estratégia para se defender museu das cinco pontas aqui em Recife estado de Pernambuco aqui tem toda a história né? toda a história então aqui eu vou ler com muito cuidado lá em casa vou ler isso aqui direitinho, né? mas daqui é só que lá depois eu vou ler porque vale a pena né? ah, mais um ali abaixo um ali ah, então era cada um tinha um eu acho era era a brasa para todo lado né? vamos embora já? ainda tem mais alguma coisa? não então vamos sair daqui do museu das cinco pontas aqui com bastante bastante contente eu estou feliz porque vi uma coisa que histórico né? coisa histórica né? coisa histórica então bom dia Recife estado de Pernambuco Brasil um abraço